Vai lá rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Semifinal de Libertadores da América Após 51 anos, o Botafogo chega aí na semifinal Jogo de ida, Botafogo vs Penharol Cara, do nosso lado flamenguista, tristeza Porque era pra ser um Botafogo e Flamengo aí Mas o Flamengo conseguiu ser eliminado pra esse fraco time aí do Penharol Botafogo é favoritaço aí pra esse duelo Ó, mosaico bonito que o Botafogo tá fazendo Fogo neles Eu acho que dificilmente, cara, o Botafogo empata ou perde esse jogo aí É claro que, como flamenguista, eu vou torcer pro Botafogo perder Mas se a gente for comparar, assim, times e o que o Botafogo vem jogando aí Nos últimos jogos, Botafogo é favorito, cara Deve ser uns 2x3x0 o Botafogo Assim falando, futebolisticamente Mas pelo lado do coração Vai ser 1x0 o Penharol E você? Eu não te entendo, Leonardo É Gente, o que Leonardo falou também Eu peço do mesmo jeito Botafogo tá ali jogando dentro de casa Com a possibilidade de ganhar esse jogo Entendeu? Pra mim, não faz diferença Botafogo ou Penharol Eu acho que vai ser um empate 2x2, entendeu? Mas é como Leonardo falou Dentro de casa ali que o Botafogo tá jogando Tem possibilidade de botar fogo Eu acho que vai ser uns 3x0 o Botafogo aí no mínimo E pra você que trabalha ou já trabalhou de carteira assinada Tem aquele saldo parado lá no FGTS Tá precisando de grana E não sabe como sacar esse valor Nós queremos te indicar a Mais Ágil A Mais Ágil ajuda milhares de brasileiros como você Que tem aquele saldo parado lá no FGTS E não sabe como sacar O link para contato com a Mais Ágil Vai estar aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo Entre em contato lá com a galera Resolvendo tudo Dentro de 24 horas Ou até menos O saldo já fica disponível na sua conta pra saque Então não perca essa oportunidade, tá bom? É isso aí E bora pra essa pelada aí Vambora, Penharol Vambora É, rapaziada 16 minutos aí do primeiro tempo O jogo tá do jeito que o Penharol deseja Todo picotado Até o momento ainda não tivemos chance Pra nenhum dos lados, hein? Tá do jeito que o Penharol quer, mano A mesma coisa A mesma coisa que eles fizeram contra o Flamengo Eles estão tentando fazer contra o Botafogo Mas tá no início ainda Tomara que eles consigam, né? Eita 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 Tabelinha bonita Vamos Vão Vem Caraca É, ó Primeira chegada pro perigo é do Penharol, hein? Ó, tabelinha bonita, ó Caraca, cara Caralho, que loucura, mano Caraca, o jogo tá muito picotado, mano Toda hora falta Os caras se jogam Cara, e o Botafogo tá caindo na pilha, mano Do Penharol Esse é o pior de tudo, entendeu? Isso aí vai ser ruim pro Botafogo, cara Vai ser bom pro Penharol, do jeito que tá aí, ó Tá caindo na pilha, mano Aí é foda É, mas vai ser assim Qualquer troquinho que o jogador do Botafogo der neles Eles vão se jogar, entendeu? Ó, Oliveira, tem que marcar Ah, que é isso? Deu uma puta pra bola? Pô, sorte que ele zolou, cara Caraca, ó Quase 45 minutos aí do primeiro tempo Por mais que o jogo esteja bastante picotado Eu esperava um pouco mais de ímpeto do Botafogo, hein? Eu também, eu achei que o Botafogo ia jogar assim, não Até o momento, o Botafogo ainda não deu um chute na direção do gol, cara O único chute na direção do gol foi aquele do Penharol Mais nada Mais nada Caralho Que pesaça do goleiro, hein? Luiz Henrique tá começando a entrar no jogo, cara Luiz Henrique tá tentando fazer alguma coisa É um dos poucos aí do Botafogo que tá tentando fazer alguma coisa Jogo muito ruim do Botafogo até o momento, cara Show do intervalo, oferecimento Casal, rival, react A diversão das reações Caralho, deu mole, pô Pô, viu? Deu mole, cara Caralho, que passe também do Luiz Henrique Não, Safarino Que passe do Luiz Henrique, velho Caralho Caralho É, mano Cara, não dá pra acreditar que o Flamengo perdeu Foi eliminado por esse time do Penharol, cara Não dá pra acreditar, cara Pelo amor de Deus É, é uma marca boa, né? Esse foi o que eu perdi Olha lá o que o Luiz Henrique fez, cara Olha isso, ó Olha, tinha um 3 ali O passe que ele deu, cara Vamos dizer que esse gol aí também foi dele, né? Pô, 50% desse gol aí é do Luiz Henrique também, ó Ele colocou a bola ali entre os 3 zagueiros, pô Que passe, mano Que passe, mano Olha Passe bonito, mano Olha o gol pra vencer o goleiro Aos 6 minutos do segundo tempo Vamos, Safarino Toca levantamento Para a casa Por todo mundo E o que é isso, cara? Caraca, filho A tempisa do Penharol se enrolou todinho ali, filho Eu te falei, cara Agora já era Agora abriu a porteira O Penharol conseguiu se defender bem Fazer cera no primeiro tempo todinho E no segundo tempo Em 10 minutos Tomou dois gols Já era Agora abriu a porteira, irmão Agora abriu a porteira Ah, agora já era Agora já era Eles não vão mais poder fazer cera Vão ter que sair pro jogo Tá ruim Olha, eles se enrolaram todinho, ó Que isso, cara Que loucura, mano Agora já era Em 10 minutos O Botafogo fez o que não fez O primeiro tempo todinho Caralho Agora vai fazer Vai fazer mais ainda Caralho Caralho Olha o goleiro frangrando, cara Olha o frango que o goleiro comeu agora Falei, filho Já era Tem que ter falado O Jardim dele é que falar Jardim fazendo mais Já decretou logo o clube Só vai Agora já era Só vai pra jogar lá na casa dele Só pra cumprir tabela mesmo Já era Já era O Botafogo Se manter isso aí Três gols de pele Já era O Botafogo tá na final Já da Libertadores É A probabilidade de ser Botafogo E Atlético é muito grande Muito grande Eu falei, cara Que ia ser uns dois, três No mínimo No mínimo Esse time do Pé Arão É muito ruim, cara Eu não sei como o Flamengo Conseguiu ser eliminado Pra essa merda Não conseguiu nem segurar a bola Ah, frango Bonito, goleiro Foi um frango Já era Já era Já era Já vem mais agora Eu não duvido nada Que venha mais Eu não duvido também não Já tem mais de 30 minutos Pela frente aí Ligou Caralho Eu fiquei esperando um bom mesmo ali Eu pensei que seria bom Jesus subiu sozinho Sozinho Ninguém marcando ele Olha, ó Ninguém, ó Sozinho, ó Ah, não Que isso, Luiz Henrique Tu tá de sacanagem Porra, ele tá de sacanagem Porra, Luiz Henrique Aí tu tá de sacanagem, mano Que bolace, irmão Se você ganharam, eu nem aceitava mais que E que o Botafogo fosse jogar lá Caralho, Luiz Henrique, irmão Tá jogando muito, cara Tá jogando muito Que bolace, irmão Luiz Henrique, eu te aceito Era pra ele ter vindo pro Flamengo Ele preferiu ir pro Botafogo Que bolace, cara Porra, que isso Que bolace, irmão Que bolace, irmão Que bolace, olha isso, cara Pra contratar jogador assim É complicado Caralho, irmão Olha isso, mano Gol de quem sabe, irmão Gol de quem sabe Valeu o ingresso Esse gol aí, cara É, bota fogo na final, irmão Bota fogo na final da Libertadores Bota fogo no Atlético Quem vai ser campeão Bota fogo na final É a única coisa que eu tenho pra dizer Acabou com o jogo Hoje mesmo o Botafogo Fez um primeiro tempo muito mal Muito mal não, né Muito aquém Por mais que o primeiro tempo Tenha sido todo picotado Mas o Botafogo não conseguiu Jogar o futebol que ele costuma jogar E no segundo tempo, irmão O Botafogo voltou com tudo Voltou, só foi abrir ali Voltou com tudo Já era Abriu a fronteira A margem de casa Olha o quinto vindo aí Eu duvido muito Gente do céu Ficou muito fácil Agora eu vou botar fogo Logo Estou falando Virou passeio, filho Sabia, filho Sabia Que prepara, hein, Clédio Que prepara Que cara do baleiro Vai fazer o quê? O Botafogo já decidiu o jogo Já nesse primeiro confronto Já decidiu o duelo Pode levar até o sub-20 Lá pro Uruguai Pode levar até o sub-20 Lá pro Uruguai Pode ir até com reserva Pode até poupar Pra descansar os jogadores pro Brasileirão Entendeu? Porra, sim É, porque o Botafogo tá antes E o título do Brasileirão também É, rapaziada Ó, esse é mais um vídeo aqui do nosso canal E foi um massacre do Botafogo no Penharol, cara Cara, só demonstrou o quão fraco é esse time do Penharol E inacreditável como o Flamengo conseguiu ser eliminado por esse time No primeiro tempo O Botafogo foi aquém, né? Do que está acostumado a jogar Por mais que o jogo tenha sido picotado No primeiro tempo O Botafogo não conseguiu desenvolver o seu futebol Já no segundo tempo O Botafogo foi avassalador, irmão Avassalador não deu chance nenhuma pro Penharol E meteu 5x0 O futebol é isso Saiu o primeiro, né? Saiu o primeiro Abriu a porteira E já era Então, pra vocês que ficaram conosco até aqui Caso tenham gostado do vídeo Deixa o seu like aí Se ainda não for inscrito Inscrevam-se aí no nosso canal E dá essa moralzinha pra gente, tá bom? Parabéns para todos os Botafoguinhos aí Já estão na final, irmão Já estão na final Já pode comprar passagem aí pra Argentina Que já tá garantido Valeu, família Tamo junto Negão sempre